A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Meu nome é Ana Carolina, moro em Campo Grande e tenho a microcefalia. Eu sou formada em jornalismo e estou na minha segunda graduação. Venho até aqui através desse vídeo pedir a todos que pensem muito bem na decisão de legalizar o aborto em casos de criança com microcefalia. Essas crianças podem até vir com deficiência, mas eu tenho a plena certeza que vocês vão aprender e muito com elas se vocês deixarem vir ao mundo. Primeiro porque a microcefalia ainda por ser uma doença rara até então, ela não tinha estudos acerca dela. Então essas crianças podem também ser até objetos de estudo. Elas podem vir ajudar a ciência a descobrir mais sobre essa síndrome, sobre a microcefalia. Então esse seria um dos pontos positivos de permitir que essas crianças venham ao mundo. O segundo ponto positivo é que a partir do momento que você investir no tratamento delas, você também vai investir na melhoria de serviços da saúde pública para outras pessoas da sociedade. Fora que a Constituição Federal, o artigo 6 da Constituição Federal, ela garante esses direitos a essas crianças de ter uma infância, de poder vir ao mundo e viver e provar esse mundo que elas são capazes. Como eu, eu conheço outros cinco casos aqui da minha cidade também, que foram capazes de superar seus limites. Então assim, a microcefalia não é uma ciência exata, ela não é, não é em todos os casos que ela vem grave, então varia de caso para caso e não é justo, não seria justo a gente impedir essas crianças de vir ao mundo e mostrar para a sociedade que elas são capazes, assim como eu fui, assim como a Patrícia e a Adriana são capazes, assim como essa criança que eu conheci recentemente que veio com a microcefalia de vinda do Zika, está se provando capaz, então deixem elas virem, deixem elas nascerem, deixem elas viverem, deixem elas provarem para vocês que elas são capazes de viver normalmente com qualquer outra pessoa nesse mundo. Obrigada a todos e boa sorte. Queridos ouvintes, está em curso um julgamento que põe em risco a vida de bebês somente porque eles poderiam nascer com uma deficiência, a microcefalia. Estamos falando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5581, que pede a liberação do aborto em caso de gestantes infectadas por Zika vírus. Sabemos que somente cerca de 1% destas gestações nasceriam crianças com microcefalia. Seria a condenação à morte de todos esses bebês, 99% de bebês normais e 1% de bebês deficientes. A vida de todos os bebês importa. São todos filhos da nossa pátria e cabe ao Estado defender a todos, em especial a parte mais fraca, que seria neste caso a criança deficiência, portadora de microcefalia. O julgamento está previsto para acontecer no Supremo Tribunal Federal, o STF, pela internet, no dia 24 de abril de 2020. Para falar sobre o tema, convidamos os senhores Kelpes Vasconcelos, membro da Associação dos Magistrados Espíritas, a Abrami, e o Sr. Gilson Luiz Roberto, presidente da Associação dos Médicos Espíritas, a Ame. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Sr. Kelpes. O senhor poderia explicar aos nossos ouvintes o que é uma ação direta de inconstitucionalidade? Obrigado, Jane. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o Programa em Defesa da Vida. Na verdade, a ação direta de inconstitucionalidade é uma modalidade de ação prevista na Constituição Federal, de competência privativa do Supremo Tribunal Federal e que tem por finalidade a declaração de inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, de alguma norma que esteja abaixo da Constituição. As leis complementares, as leis, os decretos, enfim, as normas que dependem da compatibilidade com as normas e princípios previstos na Constituição Federal, que é a norma maior. Então, se discute no Supremo Tribunal Federal se esses dispositivos das leis, especificamente, são ou não compatíveis com o texto constitucional. Sr. Kelpes, desde que a ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, entrou no Supremo Tribunal Federal com o pedido de ação direta de inconstitucionalidade, essa ADI 5581, várias, várias manifestações ocorreram. Dentre elas, um relatório oficial da Advocacia Geral da União, a AGU, ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se contrária a essa ADI 5581, demonstrando que a ANADEP não tem legitimidade para fazer esse pedido e que a ação contém argumentos absurdos, sendo necessária a recusa desse pedido da ADI 5581 pelo STF. Dentre os absurdos, a AGU diz que a ADI 5581 contraria os artigos 1º ao 5º da Constituição Federal. A Advocacia Geral da União diz que a ADI 5581 é uma ação que atenta contra a dignidade da vida humana, protegida na Constituição Federal de 1988. Diz a AGU, a autorização da interrupção da gestação, em tal hipótese, ou seja, da ADI 5581, seria frontalmente violadora ao direito à vida, uma vez que, embora uma criança cuja mãe tenha sido infectada pelo vírus Zika durante a gestação, possa apresentar danos neurológicos e limitações corporais severas, sua vida é viável e merece ser resguardada diante da garantia constitucional esculpida no caput do artigo 5º da Carta de 1988. Disse ela, Sr. Kelps, o senhor poderia nos explicar por que a ADI 5581 contraria, segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, os artigos 1º a 5º da Constituição Federal e o que é dignidade da vida humana que está protegida na Constituição Federal de 1988? Bom, em relação a essa questão, o artigo 1º da Constituição Federal apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre eles, o da dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana? É um princípio, um fundamento constitucional que todo Estado Democrático de Direito tem, que prevê uma ampla gama de garantias, de direitos de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, direito à liberdade, à vida, direito ao respeito, à consideração, não só do Estado, mas também à consideração da sociedade, à defesa contra qualquer ato degradante ou ato desumano. Então, é uma gama muito grande de direitos que esse fundamento da dignidade da pessoa humana nos traz. E no artigo 5º nós temos também as garantias individuais, dentre elas, que para mim é a mais importante, da inviolabilidade do direito à vida. E aí, se a gente for fazer um contraponto entre a garantia, o fundamento da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade do direito à vida, a meu ver, não tenho a menor dúvida que o direito à vida, ele é superior a todo e qualquer outro direito ou garantia fundamental. Se não existir a vida, não existe nenhum outro direito. Nenhum outro direito ou garantia poderá ser exercido. Se não houver vida, não há dignidade. Se não houver vida, não há liberdade. Se não houver vida, não haverá nenhum outro direito ou garantia. Então, nessa comparação, nesse cotejo entre uma e outra garantia, a meu ver, o direito à vida é muito mais importante. E nesse caso concreto da Zika vírus, das crianças com a microcefalia, hoje já não é mais uma realidade tão importante, porque no que se descobriu a causa dessa microcefalia, dessa epidemia que surgiu, nós também tivemos uma redução drástica, porque a atuação preventiva da medicina já atuou para evitar que isso venha a acontecer em um número que se esperava que no início houvesse. Senhor Gilson Luiz Roberto, muito bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar com o senhor aqui também. Obrigado, Jane. É uma satisfação estarmos mais uma vez contigo e com nossos ouvintes. Como comentávamos no relatório oficial da Advocacia Geral da União, a AGU, outro argumento apresentado, discordando também da DI 5581, foi o de que, diz ela, mais grave ainda seria o deferimento do pedido para que se declare liminarmente a possibilidade de interrupção da gestação em relação à mulher que tiver sido infectada pelo vírus Ica, pois, evidentemente, as vidas precocemente ceifadas jamais poderiam ser reparadas, disse ela. Senhor Gilson Luiz Roberto, o senhor poderia explicar à luz do avanço da medicina fetal e da genética médica o que seriam estas vidas precocemente ceifadas? E por que o aborto é um procedimento traumático com repercussões gravíssimas para a saúde física e mental da mulher? É que nem todas as mães infectadas pelo Zika vírus terão necessariamente uma criança com microcefalia. Portanto, Jane, quando se coloca o aborto, a liberação do aborto para as gestantes com a infecção, isso vai estar dando a elas a autorização de fazerem um aborto mesmo não constatado, definido a microcefalia. Nesse caso, muitas crianças eram abortadas sem necessariamente vir a ter uma microcefalia. E a medicina fetal que evoluiu muito, ela veio para salvar vidas. Hoje em dia, nós temos condições de fazer cirurgias interuterinas no feto, de corrigir malformações congênitas, de preparar a família psicologicamente, para receber uma criança com problemas genéticos. Então, a medicina vem para salvar, para acolher e não para matar. E através da ecografia fetal, se poderá fazer o acompanhamento do perímetro cefálico daquela criança que está dentro do útero materno e fazer um diagnóstico prematuro de microcefalia. Mas isso também não é 100%, já, porque todo diagnóstico de imagem depende de quem interpreta. E pode, sim, haver erros de diagnóstico, como já tem na literatura médica descrito. E, de qualquer maneira, a própria criança com microcefalia, ela tem um leque de situações em que ela pode ser menos grave ou mais grave. tem crianças com microcefalia que conseguem ter uma boa coordenação motora, conseguem recuperar através de estimulação e ter uma vida praticamente normal. Então, no momento em que nós liberamos o aborto nessas condições, nós estamos dando um atestado de morte a essas crianças todas. em relação à síndrome pós-traumática que o aborto causa, muitas humanizinhas elas abortam e, no futuro, muitas vezes, são sintomas tardios, ela vai começar a apresentar quadros depressivos, sentimentos de culpas, vai lembrar, sonhar com aquela situação do aborto, gerando testônomos emocionais graves. Eu tenho no consultório vários casos, Jane, de mãezinhas que nós atendemos que fizeram o aborto e, veja bem, esse sentimento de culpa não é um sentimento que foi gerado por um processo de acusação religiosa, não, foram mulheres que fizeram o aborto sem nenhum constrangimento, sem nenhuma situação de pressão social, mas que depois, mais tarde, se arrependeram. O aborto, então, é uma das maiores causas de problemas emocionais das mães e isso é uma situação muito grave que a gente vê muito nos países onde o aborto já foi liberado, inclusive, fazendo com que essas mulheres criassem uma associação das vítimas do aborto, se consideram também vítimas, porque nesses países é toda uma cultura de incentivo de que é fácil fazer o aborto, é um incentivo do governo, da própria médicos daqueles países, só que muitas mães não começaram a ter sintomas mentais e criaram uma associação alertando que não foi dito a elas dos riscos emocionais que o aborto provoca. Então, além de ser um processo grave para as nossas crianças, que poderão ser ceifadas sem ter necessariamente uma microcefalia, tem essa questão também do aborto provocar no futuro uma síndrome traumática pós-aborto. Sr. Kelpes Vasconcelos, agradecemos a sua participação e esperamos contar com a sua colaboração em outras oportunidades. Como o senhor gostaria de despedir-se dos nossos ouvintes no dia de hoje? Eu é que agradeço, Jane, e me coloco sempre à disposição e diria para os ouvintes que a vida é o valor supremo que todos nós temos. Não há nenhum outro direito, nenhuma outra garantia que seja superior ao direito à vida em qualquer circunstância que for. Então, nós devemos lutar sempre por evitar qualquer ato, seja estatal, seja individual, que venha a macular esse direito à vida. Oremos nesse sentido. Sr. Gilson Luiz Roberto, agradecemos a sua participação e também esperamos contar com a sua colaboração mais vezes. Quais seriam suas palavras finais para o encerramento do nosso programa de hoje? Agradeço, Jane, a oportunidade, um abraço aos ouvintes que nos escutam neste momento e um convite a todos para que possamos continuar lutando contra o aborto, em especial nesse momento que está querendo a liberação, no caso de Zika vírus, das mãezinhas contaminadas, para que esse diagnóstico não se torne então uma pena de morte para as nossas crianças. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Queridos ouvintes, este é um momento ímpar na nossa sociedade. Pedimos que se manifestem em suas redes sociais, fazendo um apelo respeitoso aos nossos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, dizendo Aborto não, toda vida é especial. E assim, segue o nosso afetuoso abraço por todas as vidas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Cada pouco que se tem, há quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz o alma e a mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz o alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre em defesa da vida. fina. Tchau, tchau.